Daniel está de saída do Fluminense. Eu sou Rafael Siri, estou vendo aqui trazer informação da Rádio Tatiaia. O presidente Fábio Mota, do Vitória, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, declarou que o Vitória está comprando o Daniel para um contrato de dois anos. Segundo ele, está tudo certo entre os clubes Vitória, da Bahia e o Fluminense. Falta agora só o acerto com o Danielzinho, que é iminente, deve acontecer muito em breve. Então, assim que sacramentado, a gente vai trazer essa informação no netflow.com.br, a confirmação dela, ou também aqui nas nossas redes sociais. Saudações tricolores!